Tem um cara de puleio sem querer, filha da... Matei um na casa, vem ver se tem outro comigo Mano, eu imaginei que tivesse alguém na casa Passado Tem cara de volta, vagabundo Tem cara de volta Tem cara de volta Ai meu, eu agradeci a olhar essa tráfego Duas vezes Tá aqui na janela comigo Acabei de tirar o parceiro Tá bom, eu tô aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não Entra por essa porta Eles estão indo na outra Eles estão indo na outra Cadê o cara? Eles estão indo por fora Eles estão indo por fora Eles estão indo por fora Mas e os dentes, acabou? Não Mano, ele saiu pra fora Mano, ele saiu pra fora Mano, ele saiu pra fora Caralho Caralho, você tá trocando o mesmo spot Caralho, você tá trocando o mesmo spot Mataram um Entrou na casa Entraram? Não Acabou Acabou Caralho 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 Hs1 Hs2 Hs2 Tem um lá pro fundo do mato Lá eu tornei umas balas nele Tem mais pra direita Ah Tem visão Dane Há Há Ele armou Ah Primeiro Espero que eu tenho A É Um O que é ele? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Podia ter vivido muito eu cara na moral Onde é agora e agora E aí agora E aí E aí E aí Cara é muito cagado velho Escuro E aí E aí E aí E aí E aí E aí